Olá malta, bem-vindos a mais um exclusivo, uma novidade de vá, do Caronline TV, o novo Nissan GT-R 2017. Estamos aqui na Alemanha, mais em concreto uma Autobahn, um local por excelência para um GT como este Nissan. Vou só dar-vos uma pequena apresentação do carro, até porque não temos as condições ideais para vos fazer um ensaio mais normal, portanto vamos, com os meios que temos disponíveis, trazer-vos o máximo de informação possível para vocês ficarem também um bocadinho a conhecer o novo Godzilla. No exterior, as diferenças não são muitas, para ser sinceros. A Nissan diz-nos que tem umas pequenas afinações a nível aerodinâmico para melhorar ruídos, para ter um bocadinho mais velocidade de ponta, portanto isso nota-se com uma frente que tem ali uma grelha agora em V, que até agora é típico das próximas gerações dos modelos Nissan. Temos também o para-choques dianteiro e traseiro, com uns pequenos rebordezinhos em baixo, que foram inspirados no modelo mesmo do GT-R, que era um bocadinho mais ar de cor a nível da aerodinâmica. Foram buscar alguns apontamentos que colocaram nesta versão de 2017. O spoiler lá atrás, que vocês podem ver, é agora em carbono, se bem que este está pintado, mas há uns que até são deixados por pintar. E os vidros são um bocadinho mais grossos, para reduzir o ruído cá dentro, portanto para tornar este carro um bocadinho mais estradista. Aqui no interior é onde se encontram as maiores diferenças para a geração anterior. Este interior está muito mais requintado, temos muito mais pele em todo lado. Este tablier aqui é já com um detalhe que tem nada a ver com a geração anterior. Este volante está agora diferente, se bem que eu até acho que gostava mais do antigo, tinha uma pega melhor do que este. Tem melhores acabamentos, mesmo as costuras, mesmo aqui nas portas, no tablier, aqui a contornar esta parte da consola central. Está tudo com muito bom gosto. Inclusive, aqui na consola central, temos esta peça agora em carbono que é muito bonita, está muito bem trabalhada e incorpora aqui estes controles todos de uma maneira muito, muito especial. Os bancos continuam os de sempre, portanto são aqui umas baquês da Recaro, que não são grande coisa, são um bocado altas e são muito apertadas, se bem que depois têm aqui algum apoio lateral, mas não são, não são assim uns bancos por e além, o que é uma pena. Na versão Nismo temos uma baquês em condições, realmente aí sim senhor, ok. Depois, mais atenções que eu reparo aqui. Temos agora um infortainment mais normal, com mais coisas. Está um bocinho diferente da geração anterior. Inclusive, todos os controlos aqui podem agora ser controlados por esta rodinha que temos aqui em baixo, típica de todos os carros que agora hoje em dia usam. Cada vez mais está a só optar aqui por esta solução. Ter aqui o controlador, o joystickzinho aqui em baixo, torna as coisas muito melhores. Depois, além das banalidades, continuamos aqui com os três botões em baixo para controlar transmissão, suspensão e controle de estabilidade. Eu nesta altura rodo aqui, portanto, com a transmissão em safe, portanto, para o mais suave possível. Suspensão em conforto e realmente nota-se muito estes shettlings. Não são shettlings apenas para fogo de vista. Realmente nota-se que o carro muda muito de personalidade com cada um destes shettlings. Nos modos normais, portanto, o carro fica um bocadinho mais checo, portanto, nota-se a diferença entre estes modos safe e conforto para os modos normais. E depois temos os habituais modos R, tudo para cima, em que ficamos com a transmissão mais agressiva, ficamos com a suspensão mais desportiva, que realmente nota-se que fica mais nervoso o carro. E o controle de estabilidade em R também já permite aqui alguns atravessamentos, se bem que tudo dentro do seguro. A nível de motor, continuamos com o V6, 3.8 litros biturbo, que agora produz mais 20 cv do que a geração anterior, agora com 570 cv. Continua com uma caixa de DSG, dupla embreagem, de 6 velocidades, que pode ser comandada através destas partilhas aqui atrás do volante, que agora estão agarradas ao volante. Temos também uma novidade, que é o escape em titânio, que tem até uma borboletazinha para, que pode ser com o botãozinho que está aqui em baixo, abrir ou não, para termos mais barulho de escape. E realmente não se nota assim grandes diferenças de potência, portanto 20 cv neste carro não é quase nada. E continua com a mesma entrega, com a mesma disponibilidade que já nos havia habituado. A nível de consumo, por exemplo, tenho andado aqui na autobahn até agora a fazer mais ou menos médias de 100, 120 cv por hora, aqui em tudo, modo conforto, modo safe. E o GTR rola com média de 9. A poupar. Portanto não é assim. Se calhar é o carro mais económico do mundo. Bom. A nível de prestações que eu realmente importa aqui neste GTR. Em modo R, nas transmissões mais agressivas, portanto o sistema de tração integral é um sistema que preferencialmente tem a tração no eixo traseiro, portanto não está permanente às quatro rodas e apenas em situações em que há aquelas perdas de tração ou de aderência é que pode ser enviado até 50% da potência para o eixo de dia inteiro. O GTR sendo aqui um carro bom para fazer autostrada, é um sítio ideal para a gente abrir aqui as goelas ao GTR. Se bem que depois também, quando as autobahn são limitadas a 100, ou a 120, ou a 90, é para cumprir. E os alemães aí fazem questão de cumprir mesmo e nota-se que toda a gente cumpre nas zonas que são limitadas. Ninguém faz tonterias. Quando é deslimitado, aí o pessoal deixa os carros andar. Por exemplo, vou colocar aqui em manual, vai em sexta velocidade a 100 e... deixa cá ver... 142 km por hora, mais ou menos, ok? Se eu tirar aqui duas mudanças só para uma quarta... A facilidade no que ele vai dos 100 aos 200 é qualquer coisa. Qualquer coisa. E por mais que eu não me queira, torna-se um bocado viciante andar nestas velocidades. E com este nível alcatrão e com este nível de carro, andar a 100 ou a 200 é perfeitamente igual. As sensações são... mesmo em sexta, quando carregamos, o GTR sai com uma distribuibilidade... pá, que é impressionante. É impressionante. 250, não se nota nenhuma força especial no volante, não se nota perdas de peso, portanto, de aerodinâmica. Nota-se que a aerodinâmica trabalha com o carro e, portanto, o carro quanto mais depressa vai, mais bem plantado vai. Portanto, não se nota que o carro começa a ficar muito levezinho e muito descontrolado. Portanto, é... realmente é uma experiência muito agradável. Muitas pessoas, tipicamente, acabam por dizer que isto é um carro da era da Playstation e eu, tendo vindo da GT Academy da Playstation, tenho esse background, que é para o bem e para o mal. E, como já havia dito noutras oportunidades, realmente o GTR é um dos meus carros por excelência. É um carro muito completo, é um carro muito orgânico e ao mesmo tempo digital. E é um carro que eu consigo tirar alguma satisfação na condução, porque, realmente, depois em pista, é um carro que tem muita entrega. É um carro muito pesado, 1.800 kg. Mas, ainda assim, consegue disfarçar muito bem o peso que tem com este sistema muito inteligente de tração integral que ele tem. E, depois, a força bruta deste motor, quer dizer, resolve tudo o resto, não é? Estraguei um pouquinho a média, é verdade. Deixa-me só ver. Passou para o 11. Ok. Poderia ser pior. Andámos um bocadinho a 250 e a média passou de 8 para 11. Está bom. Antes de fazer reset na média, estava com 16. Que devem ser os valores mais normais para um GTR. Eu acredito que sim. Não há limite. Em sexta. É que nem vale a pena tirar duas mudanças. É completamente sem esforço. E, mesmo aqui, com a quantidade de carros que há aqui em potentes na Alemanha, não há muitos que se importem aqui a este GTR. Por exemplo, eu vou aqui atrás de um BMW 123D. E nestes palpezinhos, nestes ressaltos de estrada, vê-se que aquele carro já vai nos 200, um pouquinho do seu limite, e este passa nos buracos. E agora, se houvesse oportunidade, eu gostava de vos mostrar o que é que este carro vai fazer de 300 a hora. Mas não sei se vou ter estrada para isso. Um bocadinho nesta estrada, não conheço. Não sei se tenho condições para dar 300. Justava. Quase! Quase! Estou falando de autocaravana! Porquê? 295, pessoal? Foi por vocês, 295. No caso, é bastante descansado. Dar de 295 GTR no Autobahn. É até uma experiência bastante relaxadora. Eu até recomendava a todos vocês, se pudessem, um bocadinho. E aí a gente já conversa. Reparem que eu estou a fazer estes reprisos todos em sexta velocidade. Eu não preciso tirar mudanças, porque isto vai... Desde os 100, em sexta, vai a qualquer uma. Não tem esforço nenhum. Não tem esforço nenhum. É impressionante. E este carro fora da pista, uma pessoa tem que ter muito cuidado, especialmente em Portugal, porque rapidamente vão sofrer sem os pontos todos da carta. Todos. Não fica sequer um para a amostra. Vão todos. Todos. Eu venho em sexta, quer dizer, eu venho aqui só assim com um bocadinho acelerador. Só de... 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 Acelador a fundo. 170, 180, 190, 200, 210. A sério. É... fácil. E é fácil uma pessoa não ter sem trabalhos. Portanto, muita atenção. Pessoal, compre um GTR e que siga o carro lá em TV. Primeiro, deixa-me dar uma voltinha. Depois, muita atenção da estrada. Muita atenção da estrada. Portanto, espero que tenham gostado aqui da minha experiência. Continuam-nos a seguir no Facebook, subscrevam o nosso canal do YouTube. E agora, tomem lá uma quarta. Tchau. 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 Tchau.